Sinto que esta cena é bom senso Mas não gero com senso Quando penso que ainda tenho um fogo intenso Contrivo anos, perco bem planos Antes nunca pus, exposto-se à luz Por saber que eram distantes E agora horas marcam pontos de encontro Na mesa em que eu desconto Sou isto é dizer que estou pronto Para dar beats que levantem kits Lá vêm ouvidos perdidos Voltem para ser recebidos Em becos incompreendidos A minha alma inspira a calma Que assim me seduz Salva de uma palma que me embala No rumo que eu pus à frente Eu nunca fui um homem diferente Apenas saco, destaco, palavras que o homem não sente E a minha pouca voz faz-me acreditar Que aposto ao dente, que habito em nós Nunca se destaca e somos sempre prós Prós ou contra e assim se desmonde Plente é ser mais um boneco Que não vive esquecido na contra Quem é que vai dizer que nunca vais ser como sonhas? Deixa passar, vais entrar e encontrar o teu lugar Juntos dos teus Quem é que vai dizer que nunca vais ser como sonhas? Deixa passar, vais entrar e encontrar o teu lugar Juntos dos teus Grita mais caro, reivindica mais caro Manda-te outra vez caro Lança-te outra vez originais Caminhos levam-te ao teatro da vida E o pão que abraça, cicatrides com cortina, subida e corrida A emoção que te aterra Onde foste jovem, nos és homem Nesse corpo que te encerra E apagas velas a pensar que te vês E se a criança com uma expansa que te ocupa outra vez E tu crês que uma data não mata Pensam de invalidez só por saberes que dez vezes três passa Da marca que um otário quis fazer Mas eu não morro nem envelheço Apenas quero crescer, então Quem é que vai dizer que nunca vais ser como sonhas? Deixa passar, vais entrar e encontrar o teu lugar Juntos dos teus Quem é que vai dizer que nunca vais ser como sonhas? Deixa passar, vais entrar e encontrar o teu lugar Juntos dos teus Quem é que vai dizer que o mundo te ultrapassa e ficas fora? Ultrapassado e se agora já tem hora Se a minha idade é motivo para que eu me concretize Porque a crise está pegada no teu consciente Sempre que te vejo no espelho Nasce-te uma ruga, esta taruga a caminhar para ser velho Eu reinvento e sou adolescente Aspirações que se prolongam muito além de um presente Inclusive não me interpela, fico fora da ação Da mira de um ponteiro que é chave que encerra um caixão E então sou antidescoberto Nunca me encontro perto Sigo um caminho incerto e o meu teto é céu aberto Permita-me erros que no vosso engano Não posso ultrapassar sem malicexar de um dano Existe em triunfar-me com alguém que desce o pano Eu vou poder chamar do sonho que em dois já clamo, mano Quem é que vai dizer que nunca vais ser como sonhas? Deixa passar, vais entrar e encontrar o teu lugar Juntos dos teus Quem é que vai dizer que nunca vais ser como sonhas? Deixa passar, vais entrar e encontrar o teu lugar Juntos dos teus Deixa passar, vais entrar e encontrar o teu lugar Juntos dos teus Quem é que vai dizer que nunca vais ser como sonhas? Deixa passar, vais entrar e encontrar o teu lugar Juntos dos teus A CIDADE NO BRASIL